Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gamecraftfun.com.br Acesse o nosso site Que cachorrinho bonzinho Oh, que amigável Ah, você me entende, não é não, cachorro? Não, 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 isso é, tu tá pirando Oh, posso fazer carinho Ok Claro, claro Sério, tá de brincadeira Quem é o Google, garoto? Oh, oh, oh Tá, tá bom Tá? Sério, tá de brincadeira Que maneiro Às vezes